Fala minha turma, tudo beleza com vocês? Estamos começando agora o Ita Esportes dessa sexta-feira, até que enfim, sextou, hein? No programa de hoje tem multiplayer, tem basquete, unifaciza, também as novidades do futebol paraibano. Mas toda sexta-feira, vocês já sabem, a gente começa o nosso Ita Esportes com aquela vinheta do multiplayer. Pois é, amanhã, duas horas da tarde, eu estou chegando com o It Games para a gente ver as novidades dos jogos digitais. E no programa de amanhã a gente vai conferir a nova atualização do eFootball 2024, o jogo de futebol, que esse aí eu jogo, o Rarian Diniz também joga. Turbo Golf Racing foi lançado nessa semana. Anoitecer Lustroso é o novo passe buiá do Free Fire. Carlos Villagran, o Kiko dos Chaves e Michael Kudlitz de The Walking Dead estão confirmados no Imagine Land 2024. O novo trailer de gameplay de Gigantic Rampage Edition. E no baú do It Games tem Final Fantasy 4, que completou 30 anos do seu lançamento nesta semana. Então, amanhã, estou te esperando, duas horas da tarde, aqui no canal 18.1 na Rede Ita. Se não der para assistir pela TV, assiste lá no YouTube, só pesquisar It Games Rede Ita, que eu estou te esperando. Dos games, a gente vai para o basquete. Basquete, ontem teve jogo da Unifacisa pelo NBB, aqui em Campina Grande. O Jack encarou o Vasco da Gama e se deu bem. A Unifacisa venceu 3 quartos e conseguiu derrotar os cariocas por uma diferença de 14 pontos. O placar foi 77 a 63 para o basquete Unifacisa. Destaque para o pivô Guilherme Ubner, que anotou 16 pontos e ainda teve 6 rebotes. Restam agora mais duas partidas para a Unifacisa encerrar a fase de classificação. Uma na próxima segunda-feira contra o Brasília e a outra no dia 10 contra o Cerrado Basquete. Lembrando que a Unifacisa já está classificada para os playoffs do NBB. Então, vai jogar fora de casa agora, depois volta a jogar lá na Arena Unifacisa, que estava lotada mais uma vez ontem. E por falar na Unifacisa, quem esteve ontem visitando o CT do Serra Branca foi Dr. Diego Gadelha, diretor do Basquete Unifacisa, acompanhado pelo médico Diogo Vilar, que é o responsável pelo departamento médico da Unifacisa e também do Serra Branca. Diego elogiou bastante toda a estrutura. Vamos acompanhar. Muito feliz e contente de receber aqui o Dr. Diego. A gente está aqui recepcionando ele. Fomos tão bem acolhidos agora no último domingo no evento que esteve lá. Queria aproveitar a presença do Dr. Diego aqui para enaltecer o trabalho que a Unifacisa vem fazendo e dizer que um dos nossos objetivos, um dos nossos sonhos é um dia poder chegar e fazer algo semelhante ao que eles conseguem fazer hoje. Unifacisa é um orgulho para a Campina Grande, é um orgulho para toda a Paraíba. Eu fico muito feliz e lisonjeado de estar recebendo a presença do Dr. Diego aqui. Muito obrigado. Bom, do nosso lado, uma honra enorme poder conhecer as instalações aqui do CT do Serra Branca. Realmente instalações de primeiro mundo que, não vou dizer que não deixam nada a desejar, porque eu até acho ruim, viu, alistando essa coisa, dizer que não deixa nada a desejar. Não, é melhor mesmo. Porque eu acho que às vezes a gente tem um pouco de cautela e cuidado para enaltecer as coisas boas. Aqui é muito melhor do que os principais centros de treinamento aí do Brasil, dos grandes clubes. Então, é realmente algo diferente, algo que realmente realça o empreendedorismo da Paraíba, trazer uma estrutura de treinamento como essa. E eu tenho certeza que o Serra Branca, em pouco tempo, será um dos grandes do cenário do Nordeste e do Brasil, com o trabalho, com a qualidade, a seriedade com o que eles estão fazendo aqui. Então, a Unifacisa trilhou esse caminho aí de inovação, de empreendedorismo no esporte aqui na Paraíba e nada mais natural do que as instituições que tenham esse DNA de querer fazer algo sério, de uma forma diferente, com qualidade, trazendo o que tem de melhor, se inspirando nos grandes clubes do mundo para a nossa região. A gente tem que estar, de alguma forma, junto, colaborando, partilhando, e fazendo com que o esporte da Paraíba e a cultura da nossa região cresça e apareça, fazendo com que a gente não seja mais simplesmente sujeitos passivos, que ficam assistindo os grandes clubes de fora, torcendo para times de fora. Não, a gente aqui, no nosso estado, a gente faz sim, e pode fazer tudo e conquistar o que quiser. O Paraíba não pode, e o Serra Branca e o Alexandre, e toda a equipe que tem por trás desse projeto estão mostrando que sim, o Cariri também pode, a Campina Grande e a Paraíba pode, e vai conseguir, com certeza, chegar no alto do pódio no esporte do Brasil. É isso aí, bacana demais a sua visita. O Alexandre, presidente do Serra Branca, que esteve lá na Arena Unifacisa, no jogo entre o Basquete Unifacisa e o Flamengo, foi lá conhecer também a estrutura, a arena, aprovou demais. E agora o doutor Diego Gadelho também foi lá conhecer de perto o CT do Serra Branca. E ainda falando do Basquete Unifacisa, vamos ver, só para a gente memorizar, não esquecer, o próximo jogo do Basquete Unifacisa está aí na tela para vocês. Brasília e Unifacisa, segunda-feira, dia 8, como a gente está vendo aí na tela, 7h30 da noite, transmissão pelo NBB, Basquete Pés, lá na Arena BRB, Nelson, lá em Brasília, no Distrito Federal. Portanto, o próximo jogo do Basquete Unifacisa, para a gente não esquecer e acompanhar. Antes de ir para o intervalo, Mago, coloco umas mensagens aí no nosso WhatsApp, porque eu vi que está chegando mensagem com força, tem as mensagens de ontem ainda do pessoal que mandou, eu vou colocar na tela, eu prometi e estou cumprindo. Paulo de Queimadas, eu estou muito feliz por mais uma vitória da Unifacisa. Nós também estamos, Paulo, estamos juntos. Um abraço aí para a galera de Queimadas. Eduardo Silva, boa noite, galera do Ita Esportes. Edu, JV, JB e Paloma. Todos ligados no Ita Esportes, ontem a Unifacisa conquistou mais uma vitória. Valeu, galera. Pois é, dá-lhe Jack, hein? Derinha Lava Jato, boa noite, meu amigo. Você de férias não veio lavar o carro, mas tu é 10, Paulo Ítalo. Eu passei uns 30 dias fora de Campina, lá em uma pessoa caber dele, Derinha, mas vai aparecer aí esses dias. Francisco Elegância, boa noite. Ligado no programa Show. Não justifica o que a torcida fez e nem justifica também o que o técnico do 13 falou. O Francisco vai comentando daquele caso lá dos torcedores e a entrevista coletiva do William de Matia. Tem mais mensagem aí ainda? Aí, ó. Ivanildo de Queimadas. Agora é torcer pelo Souza. Infelizmente, fazer o quê? É, Ivanildo. Eu também estou na torcida pelo Dinossauro nessa final, viu? Agora sim, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta com as novidades do futebol paraibano. Então sai daí que eu volto já. O segundo bloco do nosso Ita Esportes dessa sexta-feira. Lembrando do nosso número do WhatsApp é o 98200-9884 para você mandar sua mensagem. Seu recado está aí na tela. Envie aí no WhatsApp que a gente coloca aqui no nosso telão. E agora a gente fala do tão aguardado julgamento do Atlético de Cajazeiras no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que começou na tarde de ontem, mas teve pedido de vistas coletivos feito pelos auditores logo após a explanação dos advogados de defesa e também do Pombal Esporte Clube, que participou como terceiro interessado. Com isso, o julgamento está adiado e vai definir a situação do Trovão, que perdeu 13 pontos no Campeonato Paraibano e, por enquanto, está rebaixado para a segunda divisão do ano que vem, junto com o São Paulo Cristal. Qualquer novidade sobre esse julgamento a gente traz aqui no nosso Ita Esportes. Agora a gente fala do atacante Marcelo Toscano, que recentemente estava no Serra Branca nas disputas do Campeonato Paraibano. Marcelo Toscano assinou o contrato mais uma vez com a Portuguesa do Rio de Janeiro. No Carcará, Toscano marcou quatro gols e deixou uma boa impressão no nosso estadual. Ano passado, o atacante foi o principal goleador da Portuguesa do Rio, com 15 gols em 23 partidas, o melhor registro de sua carreira. A equipe do Rio de Janeiro fez uma resenha nas redes sociais entre Toscano e Bebeto, que faz parte da diretoria da Portuguesa. Bora ver! Fala do Camisa 10! Já estávamos com saudade, hein? Fala, ídolo! Tudo certo sim por aí! Seja bem-vindo de volta, crack! Valeu, meu ídolo! Vamos terminar o que começamos! Fala, torcida lucitana! Eu voltei! Então como é que é? Faz o T! Tê-lo! Tô com o trompete! Vai, Kai, DJ! Isso! Música Portanto aí, Marcelo Toscano de volta A portuguesa do Rio de Janeiro Ao som aí de Felipe Amorim Ainda falando do Campeonato Paraibano Vamos conferir os detalhes Dos jogos da final do nosso estadual Finais do Campeonato Paraibano 2024 Jogo de ida, Souza e Botafogo no estádio Marizão Amanhã, quatro e meia da tarde Lá no Sertão Paraibano E o jogo da volta Botafogo e Souza lá no estádio Almeidão No sábado, dia 13 Também, às quatro e meia da tarde A gente vai trazer tudo aqui No nosso Ita Esportes Agora, a gente vai rodar aquela vinheta Do nosso futebol amador Davidson Vitor já está vindo aqui Roda aí, Marcelo Música 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 É isso aí Gito da Pelada A vinheta está no ar Pode ir para a Beta agora Bora Davidson já está aqui E aí Davidson Tudo na paz? Tudo bom? Tudo bem Se enquadra aí Ajeitou já? Tudo certinho? Tudo certinho Tudo beleza, Marcelo? Vamos embora Davidson chegou aqui Com o nosso Gito da Pelada Mas antes do Gito da Pelada O William de Matias Deves saiu do 13 Confirmado O pessoal já está falando aí Raniel Ribeiro Parece que não Parece que sim E aí? Como é que está essa movimentação? Pois é Hoje, na verdade Foi confirmado pela manhã De forma oficial Teve uma reunião ontem Entre o William de Matias Com a presença do Jop Também diretoria do 13 E foi confirmado O desligamento Do técnico William de Matias Que foi campeão Paraibano E agora Acaba Fechando um ciclo Já havia um certo desgaste O que é normal Pelo tempo de trabalho E com ele também O Joba Diretor de futebol Também foi desligado Falou-se muito hoje Sobre o nome de Raniel Ribeiro Técnico do Serra Branca Mas a informação não procede O telefone de Raniel Não tocou O 13 não tem interesse No Raniel Para assumir o comando A informação que a gente conseguiu apurar Junto com o Afonso Colega da CBN Junto com a página Paraíbas FC É que O novo técnico do 13 Já está acertado A diretoria já acertou Um novo nome Ele está disputando Atualmente Um campeonato estadual E aí o 13 Já acertou Mas para não atrapalhar O trabalho dele lá Ao fim Se o clube Que ele está Foi eliminado Antes mesmo Das finais Aí sim O 13 vai anunciar Para a Série D O 13 Fazendo uma correção De rota Para tentar o acesso No segundo semestre Qualquer novidade Em relação ao novo técnico Do 13 A gente traz aqui No ItSpot O Davidson Vitor Está nos bastidores Tentando Já sabe quem é Mas não pode divulgar Semana que vem A gente vai divulgar Com certeza Provavelmente Mas agora sim Vamos para o nosso Giro da pelada Que no final de semana Vai movimentar Que é a pina grande Pois é Pedir sempre para a galera Mandar Paulo Reforçar Para o 982009884 Você que tem arte do racha Futebol de pelada Manda para o nosso WhatsApp Que a gente vai fazer Vai recolher durante a semana Para jogar aqui Nesse telão aqui Para o Mago divulgar O Mago é fã também Do futebol de pelada Cadê? Bora começar? Vamos simbora Com qual? Aí ó Começar com o Sabadão A Sexta Taça Campina De futebol mágica De 40 anos acima Vasco do Chico Mendes Enfrentando o Iate O Iate do bairro das cidades Na Arena Tonhão Lá no Chico Mendes Casa cheia Antônio do Basquete Tem arena e tudo É organizado 3h30 da tarde Pois é Mais um aí Para a gente ver Aí a Copa Sul-Americana De Campina Grande Tem Libertadores Sul-Americana Aí gostei Tem o Kratos aí De God of War E tem o Coringão Do Pedregal Aí está na torcida Em Corinthians Vamos ganhar É o clássico São Paulo E Bolão Como vai enfrentando o Coringão Do Pedregal Domingo aí No Campo do Coriço Por trás da Embrapa Às nove e meia da manhã Aí está certo Mais uma promessa De casa cheia E aí mais um jogo também Da Copa Sul-Americana Grêmio do Pedregal E Botafogo Das Três Irmãs Lá no Campo do Cruzeiro No Pedregal Tem mais uma Solta aí Mago Aí ó E aí a Copa Rochão Que parou em razão Da semana passada Do feriado De Semana Santa E agora retorna Com o Pai Sandu De Catoleto Zé Ferreira Enfrentando o Teixo Do Bodocongó São Cristóvão Da Liberdade E Jardinense Do Bairro das Cidades Flamengo De Capim Grande Cruzeiro do Pedregal E aí o Flamengo Do Novo Horizonte Enfrentando o Cruzeiro Do Salgadinho Guarani da Mata E Leão Do Sítio Salgadinho Que é ali Depois do Detran Pegando pra dentro Assim Você encontra o Sítio Lucas E depois o Sítio Salgadinho Foi? E aí já tem mais uma aí Que é A Copa Cidade de Campina Grande Paulo Esses jogos que foram Da semana passada Guarani das Malvinas E o Desportivo do Pedregal Terminou Esse jogo 0x0 E são Domingos Do Monte Cachela E Santos da Estação 2x2 O Mack passou pra gente Esses resultados aí E agora Na conclusão Das quartas de final Final de semana aí 8x45 Tem Cariújo do Catolet E São Domingos Da Zona Leste E no Domingão Também na Vila Olímpica 10x45 Cruzeiro do Belo Monte Do Magão Vai estar na torcida Enfrentando o Francana Da Xane Galantes É o Cariújo aí De Vandilce Lá do Oroeste É Aquele do Catolet Já fui fazer Muito final Que o Cariújo Sempre tá aí Figurando entre os finalistas E aí Foi? Isso é Ramos Vamos pras mensagens? Bora Ramos simbora Marcos Só tá aí Que hoje Tem as mensagens Da galera Que mandou ontem Nova de hoje também Manda um abraço Pro seu pai Seu Paulo Tá fazendo aniversário Hoje Pois é Ia deixar pro finalzinho Mas já que deixou o Paulo aqui Deu o furo de reportagem Parabéns aí Meu pai Paulo César O rei do bolo de goma Completando mais um ano De vida hoje Parabéns pai Estamos embora Comemorar daqui a pouquinho Lá no espetinho Aí tá certo Faça o convite pra galera aí Aí Camila Chesman Como é? Camila Chesman É feliz com a vitória Do basquete em fascismo Não perca o jogo Aí tá certo Valeu Camila Em fascismo aqui Não tomou conhecimento Do basquete Pois é Josenildo Boa noite Paulo Ito Manda um abraço Pra turma do Fluminense De Lagoa Seca Josenildo era do Real Madrid Do Belo Monte É aquele O contrato é caro De Josenildo Fluminense de Lagoa Seca Valeu Tamo junto Galera do Flusão Mailton Santos Manda um abraço Pra o Racha Amigos Da Liberdade Valeu galera Do Racha Amigos Da Liberdade Da área de Wilta aí Da área de Wilta É Emmanuel Galão agora É foco total Na eliminação Da série D Três eliminação seguidas Já pode pedir música Aí é Manoel Raposeiro Tirando onda Com a torcida do 13 Mais parte né Clóvis Barros Boa noite meu amigo Paulo Ito Não manda aí Agora Tá difícil De achar novidade Vamos tentar Tá difícil Seu Clóvis No momento Assim que tiver alguma coisa A gente vai trazer aqui Zito Azevedo Da Palmeira Vergonha Para os times daqui De Campina Grande Que não tem um presidente Da qualidade do Aldeone Que tem amor Pelo time Que os daqui não tem É por isso Que ele tá gozando Com os times De Campina Só aproveitar O seu Clóvis Que ele pediu novidade O Campinense Tá no processo De SAF também E é Pode ser que no futuro Vire SAF Não dá boa Raposo SAF Vai que Soares de Lagocê Com o nosso futebol Nunca vai pra frente O 13 O 13 deixou De ganhar milhões Pra ganhar Tostão Milhões Na Capô do Brasil Ele se referiu Tostão Paraibano Enfim Bebeto Costa Do Presidente Médici Racha Master 11 da Vila A gente pediu pra mandar A gente pediu pra mandar Já mandou aí Bebeto Racha Maché 11 da Vila Verdes 6x4 6 pro Verdes 4 pro Vermelho Bilzinho E Pelé Eita Nome de craque Marcaram duas vezes Para a equipe verde Tem mais? Tem não Encerrou Valeu Deus Bom final de semana Tamo junto Até sexta-feira que vem Valeu Valeu Marcelo Wilton Mago Rairan Toda galera Que faz o ItSport É de sério Até segunda-feira que vem Tamo junto Bom final de semana Tchau, tchau Tchau